A Associação Feminina de Assistência Social Leão do Sul está organizando a edição de Natal da Feira de Artesanato. A repórter Laís Diniz traz mais informações. No dia 16 de dezembro acontece a segunda edição da Feira de Artesanatos, organizada pela Associação Feminina de Assistência Social. Arlete, conta pra gente um pouquinho sobre a feira. Então, a feira está sendo organizada pela Associação Feminina. A qual eu represento. Não tem fins lucrativos. E é uma feira que abre oportunidade para os artesãos lavrenses. Nós teremos mais de 30 artesãos com artesanato bem diversificado, meio bonito. E ela vai acontecer durante o dia todo no ginásio poliesportivo do 8º Batalhão. Começa a que horas a feira, Arlete? Começa às 10 horas da manhã e vai até às 16 horas. Muito obrigada, Arlete. E se você está procurando um bom presente de Natal, na feira você pode encontrá-lo. Laís Diniz para o TVU Notícias.